Vou amar, vou amar Vou amar, vou amar Vou amar, vou amar Eu disse pra minha mãe que eu não fosse ser assim Se eu for rico, tenho dinheiro, embora eu pegue e tem fim Ter uma mulher somente no mundo não dá pra mim Vou amar, vou amar Ela disse a coisa certa, você não é mais menino Quem você, você não quer e nem quer ir por onde ensino Passa por sua cabeça e vai cumprir com o seu destino Vou amar, vou amar Quando eu estava em casa mais ou menos nove horas Da noite quando eu saí de coxão, nem mamãe pra fora Fecha forte, reza e vê que eu vou pro forró agora Vou amar, vou amar Quando eu saí abrindo, ela disse pra minha mãe vai Eu disse eu vou com uma criança na casa do preto pai Parece que eu vivia criado com Satanás Vou amar, vou amar Bandei uma meia légua, abrindei um junto em pé Toda vestida de branco, logo de hoje eu peguei Eu disse eu vou mais pra pé, nunca de sei lá que é Vou amar, vou amar Cheguei e dei com a noite, aquele pé não falou Deu um forte é de vento, meus cabelos arrepiou Se eu disse correr, eu posso falar que o melhor não vou Quando eu saí andando, numa tua praça ou mais Ventei dentro do mercado, na frente eu olhei pra trás Porque quando eu olhei de lado, a nega já tava lá Mas eu consegui andando, até do vale chegar Que forró, tá bom, me mando, disse agora eu vou dançar Porque quando eu olhei de lado, a nega já tava lá No terreiro avistei ela, da lata dela me viu Dançando com o cavaleiro que olhou pra mim e sorriu Como quem está dizendo, hoje aqui vai dar pra vir O safoneiro dispara e ela disse, toque mais Eu quero é que você toque a música do ai ai Com muita casa, missa, tentaça, missa, danai Me só perguntei pra ela, tanto é que ela morre A nega me arrependeu, ela na rua da aurora E se quiser ir mais eu, eu levo você agora Eu disse, eu já tô perdido, esse misto vai e vem Não tomei coce de pai, nem de mãe, nem de ninguém Quando você for me chame, que eu vou com você também E quando deu meia-noite, ela disse, vamos rapaz Eu tomei uma picada e ela tomou três ou mais Dizendo, vamos comigo, que é pra conhecer meus pais Isso eu saí com ela, corpo com o corpo ligado Que ela dava um beijo em mim, que eu dava um beijo colado De vez em quando eu senti uma catiga de finado Eu tomei um beijo em mim, eu dei um abraço nela E a gente chegando junto, papai tem o que dizer Eu tomei um beijo em mim, eu dei um abraço nela E ela foi e eu fiquei com saudade da danzela E quando amanheceu o dia que eu disse, agora eu vou lá Batei palma no botão, mas não vi ninguém falar E eu vintei comigo mesmo, hoje eu vi todo casado Mais ou menos dez minutos, saí uma velha fora E eu disse minha fumada, já estou em cima da hora Minha casinha é aqui, a casa é que ele mora A pele deu uma risada, que a sala entreveceu Foi na cozinha e voltou, dizia, não vai dar pra eu Que essa moça que tu fala, faz dez anos que morreu Eu disse, eu dancei com ela, não pare que teve a lista Ela pediu meu chapéu, quando a chuva quis cair Me disse que eu viesse buscar meu chapéu aqui Ela disse que um pé é louco, procura noutro lugar E essa moça já morreu, e só tem um projeitado aí Vai agora o cemitério, vê se teu chapéu tá lá E se eu baixei a cabeça, pensei naquela novela Quando entrei no cemitério, vi uma cruz de uma vela Vi meu chapéu encorcado em cima da corra dela Peguei meu chapéu em gelo, depressa eu voltei pra trás Fiz uma juramamã com lágrimas sentimentais E porque eu vivei no mundo, nem joga e nem dança Mas vou amar, vou amar, mulher é uma força E o homem é seu amor, tem prazer de adorar Quem gostou? Eu Foi rompa a grana Não é rompa a grana não Como eu gostei Por favor,♡ Eu vou te pedir Um louco Que eu gostei